Oi pessoal, bem vindo a mais um vídeo de dicas de Holanda e hoje eu vou falar de um dos parques mais legais e mais divertidos de Holanda que é o Islands of Adventure Enquanto a Universal Studios inaugurou uma parte especial dedicada a Harry Potter em 2014 a Islands of Adventure já tem uma desde 2010 e tanta gente já visitou e já curtiu essa área que virou uma das coisas mais procuradas em Orlando por turistas do mundo todo nesse parque a gente encontra The Wizarding World of Harry Potter que retrata a vila de Hogsmeade e tem como atração principal o castelo de Hogwarts lá dentro funciona uma das atrações mais queridas, mais procuradas de Orlando que é o Harry Potter and the Forbidden Journey Hogsmeade também é a segunda estação do Hogwarts Express que sai do parque da Universal para Islands of Adventure e se você tiver um ingresso parque-to-parque que permite acesso aos dois parques no mesmo dia você vai poder andar nesse expresso, nesse trem, quantas vezes quiser além do espaço voltado para o Harry Potter esse parque também conta com muitas outras atrações para crianças e para adultos uma das atrações dos espaços mais queridos é a Marvel Superhero Islands que é venerada por causa da montanha-russa do Hulk que atinge 107 km por hora é super bacana e tem outras atrações, inclusive a atração do Spider-Man que é uma das atrações de 3D mais inovadoras do mundo lá você também encontra personagens andando pela rua ou Capitão América ou galera do X-Men enfim, eles andando por lá e tirando foto depois você tem uma parte inspirada no Jurassic Park tem outras atrações também com relação aos dinossauros é super divertida e ainda tem a parte dos pequenos uma parte que tem como temática os livros do Dr. Seuss que chama Seuss Landing e ainda tem uma parte que chama Tumagum que é onde é bem molhado, tudo molha que é onde fica o Popeye, o Brutus, a Olivia, enfim bom gente, a atração mais legal assim, de... sem comparação divertidíssima, vale a pena com certeza acho que ir à Holanda e sair sem curtir essa atração você perdeu a sua viagem é Harry Potter and the Forbidden Journey e eu sei que eu sou bem, né não posso falar porque eu sou mega outra fã mas é simplesmente uma das atrações mais divertidas de parque temático que eu já vi na vida e é tão legal que até quem não é fã que não conhece nada sai de lá morrendo de rir achando o máximo porque realmente é muito incrível é um simulador com projeção e é super radical então tem partes que são projeções e tem partes que são reais, sabe? tipo bichos pulando na sua cara dementadores na sua cara enfim e você fica preso num carrinho que ele tá preso a uma estrutura no teto então não é uma... uma coisa no chão você fica com os pés balançando e o negócio vira pro lado, vira pro outro e você tá sentado ali curtindo é super divertido, vale muito a pena eu mega, mega conselho você não perder a atração que fica dentro do castelo de Hogwarts a sua fila já é uma atração mas você não pode perder é muito divertido tem também The Amazing Adventures of Spider-Man que é uma atração em 3D como eu falei no começo do vídeo é uma das atrações em 3D mais modernas e mais bem feitas do mundo e com toda razão é uma atração super divertida eu acho que se iguala muito a atração dos Transformers no parque ao lado e é simplesmente radicalíssimo apesar de você ficar sentado e ser um simulador mas ele te traz realmente pra aquele mundo do Spider-Man e o enredo da atração é muito divertido sabe? e é cheio de ação cheio de coisa radical e eu acho que também é uma das coisas que vale demais a pena nesse parque bom, nesse parque tem bastante montanha russa também inclusive a Incredible Hulk Coaster que é a atração do incrível Hulk e como eu falei é uma das das roller coasters mais queridas dos parques isso porque como a ideia é você sentir a força do Hulk na hora que ele se transforma quando você está sentado a atração não começa sabe? a montanha russa não começa numa boa ela está parada e de repente ela dá uma porrada e você é arrastado a mais de 100km por hora então é uma atração super diferente é uma montanha russa um pouco diferente pra gente que está acostumado a curtir montanha russa o tempo todo e super vale a pena é muito bem feita é divertidíssima e eu super recomendo e a parte que eu também acho super divertida é a parte do Jurassic Park que tem duas ou três atrações com esse tema e assim dinossauros animatronic rugindo e bufando na sua cara o tempo todo então você é transportado pra aquele mundo pra aquele imaginário e é super bacana super divertido dá um medinho assim então é gostoso sabe? de curtir e essas atrações são muito únicas assim porque a gente não tem acesso a dinossauros animatronics em qualquer lugar né? principalmente com tanta qualidade como são os de lá então eu acho que mesmo pra quem nunca assistiu o Jurassic Park na vida que tem muito meninada por aí que nem sabe o que que é mas vale a pena dar uma passeada por essas atrações é super divertido, bem diferente bom gente, fora tudo isso que eu falei tem muito mais coisa pra se ver claro, o parque é enorme mas eu falei um pouco da parte que eu acho mais divertida e eu acho que é inesquecível assim, é um passeio que vale a pena demais você tirar dois dias da sua viagem pra curtir essas duas partes da Universal no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o City Walk e depois sobre o Wet n Wild que é o parque aquático do grupo então se você quer mais informações é só continuar assistindo os vídeos do canal lembrando que tem muito mais vídeos inclusive vídeos sobre todos os parques da Disney o link vai estar aqui embaixo se você quiser curtir é só clicar em Dicas de Orlando vão estar lá todos os parques tá bom? obrigada por ter assistido um beijo e até o próximo e até o próximo vídeo